Música para acampamento Isso aqui eu fiz pro disco Música para Acampamento Antes do disco chamar Música para Acampamento Basta pra cama Na verdade é um acampamento, né? A gente tocando em volta da fogueira Mas a gente tava gravando esse disco, né? A gente tava montando ele aqui na barra E aí era tarde da noite já Eu já tinha feito meu serviço, né? Meu departamento já tava concluído Departamento da bateria E aí o Renato falou, pô, bom, fala Por que você não bola uma capa, né? Pô, você desenha tão bem, Renato gostava dos meus desenhos Ele gostava disso Eu falei, pô, boa, né? Grande, né? Me deu uma oportunidade maneiríssima, né? Eu fui pra casa e trouxe um monte de desenho Eu comecei a fazer várias coisas, assim E, pô, ele viu isso aqui, esse e o outro Que a capa também é meu desenho Que são dois violões, assim Uma coisa primitiva, né? Que é isso, só que Resumidamente, são dois violões e um tambor no meio Pô, quando ele viu aquilo Ele falou, música pra acampamento O disco vai chamar música pra acampamento E eu não sabia que se chamava, cara Por isso que eu tô falando assim A Legião tinha essa coisa Tinha uma química, assim, que era uma coisa que Ia além do que Assim, do que é óbvio, assim, sabe? Realmente tinha uma sintonia entre o Dado e o Renato E aí E aí E aí E aí E aí